Oscar Miller direto no Hilton Hotel, na Copacabana, o evento síndico de alta performance. Quem eu encontrei aqui nesse grande evento, nosso querido DJ Português, que também faz parte do nosso grupo do Última Hora, que está aqui fazendo um evento maravilhoso e daqui a pouquinho vai fazer aqui a apresentação muito boa no show do evento da Gil Mello. DJ Português, DJ das celebridades, fala pra gente o que está achando de ser mesmo, daqui a pouquinho você vai tocar aqui, rapidinho aqui fazer um show, conta pra gente o que vai acontecer daqui a pouquinho. Primeiro é a alegria muito grande, né, estar de volta ao Hilton Hotel aqui em Copacabana e melhor de tudo próximo ao show da Madonna, já sentindo a atmosfera aqui de Copacabana, bem, o pessoal já está no clima de Madonna e aí esse convite maravilhoso da Gil, no síndico de alta performance, muito feliz, agradecer aí ao convite dela e daqui a pouco a gente vai botar o pessoal pra dançar, vai ter grupo de pagode também, o Adema está aí com a gente. Vamos começar essa noite maravilhosa de Copacabana. rap e alta que está garantido, daqui a pouquinho o DJ Português explodindo aqui o Hilton Hotel. Vai ter qual vai ser o nível de música que vai colocar daqui a pouquinho aqui pro pessoal dançar aqui. Então, aproveitar que tem bastante síndicos de todo o Brasil, né, o Rio de Janeiro tem que ter o samba, né, a roda de samba com pagode misturado, vai rolar essa roda de samba e eu vou no flashback, vou tocar 70, 80 e 90 aí, fazer aquela mistura de músicas aí pra galera, né, pra não deixar ninguém parado. DJ Português, DJ das celebridades, está aqui presente, grandes eventos, síndicos de uma performance, vai falar pra gente, quem quiser conhecer você, contatar você, aonde der procurá-lo. É, a gente faz parte aí da família Última Hora, é grande alegria, né, e pra quem quiser conhecer nosso trabalho, é arroba DJ Português, eu tenho o site, né, djportugues.com.br, e vem também pelo Instagram, pelo Instagram não, pelo WhatsApp, 21, que eu tô morando no Rio de Janeiro, né, 99829-2212, 99829-2212, pra mim será um prazer fazer da sua festa uma alegria. Esse é DJ Português, DJ das celebridades, direto aqui do Hilton, Copacabana para Última Hora, Jornalismo Sério. Vem!